Gente, nós estamos aqui em Glória, que é a coisa mais linda que pode se pensar. Eu sou Francisco, Paulo Afonso, aqui a barragem de Taparica, Pernambuco já tá ali, né? Temer, do lado, aqui do lado daqui, já tem também aqui a Lagoas, nós estamos no triângulo. O que tem de importante agora pra gente lembrar é que o governo Temer e esses que estão sucateando e arrancando os motores do Brasil querem a todo custo vender a Chespa, vender a nossa força hidroelétrica e vender a Eletrobras. O engraçado é que as maiores empresas hidroelétricas, as maiores empresas de energia do mundo e as maiores empresas que vendem energia do mundo são estatais, como no caso americano, que tem a maior empresa elétrica do mundo, que vende energia e que controla valor, que controla potencial e, é claro, controla estrategicamente uma importante fonte de riqueza para o povo americano. Mas aqui eles querem vender a nossa Chespa. E aqui de Glória é que a gente sente de perto, aqui de Paula Afonso, aqui dessa região, o impacto que isso pode gerar pra toda uma comunidade e pra todo um Estado e pra todo um país. Nunca foi tão necessário saber o que fazer nesse momento. O Brasil tem que dizer não. Se você conhece algum deputado federal ou algum senador, faça contato, reclame, pressione. O Brasil não pode abrir mão dos seus potenciais energéticos. Estão acabando com a Embraer, estão acabando com a indústria naval. Essa semana nós vimos, indo embora, um estalendo importante, inclusive. Vimos também de perto, um campeamento quase que total na indústria naval. Estamos assistindo o desmonte da Petrobras. No ano passado, um trilhão de reais foram tirados de impostos para viabilizar a venda da Petrobras. Enfim, nós precisamos dizer não. Não ao golpe, não ao sucapeamento da nossa economia. Não ao sucapeamento das nossas reservas estratégicas energéticas. Vamos à luta. Vamos encerrar aqui com o Rio São Francisco, com essa maravilha que é o lago Itaparim. Glória é uma cidade que tem 16 mil habitantes. Ela foi construída depois que foi fundada por uma dessas represas. E hoje, estamos aqui. Estamos aqui com os companheiros do PT e os companheiros da luta contra a privatização da Chesky. E hoje, estamos aqui com os companheiros da Petrobras.